Eu tava com a ideia de soltar um vídeo comparando cada arma, mostrando os números e mecânicas escondidas no jogo Nessa brincadeira eu empolguei e tô há uma semana mexendo com isso Por exemplo, eu tava criando umas artesinhas pra cada arma pra colocar na edição E acabou que eu fiz um infográfico gigante de cada valor e ficou bem bonitão Se quiser baixar tem um link aí embaixo Mas calma que a imagem é só um resumo grosso do assunto Nesse vídeo eu vou entrar em detalhes de quase tudo que você precisa saber sobre as mecânicas de combate E logo depois vou comparar cada arma e mostrar o destaque de cada uma Mas bem, primeiramente, muita gente, incluindo eu, achava que um tiro crítico era quando você dava hit kill com um só tiro na cabeça e ela explodia Não é o caso, qualquer tiro em qualquer parte do corpo pode critar Quando acontece o seu dano só vai ser multiplicado por um valor de acordo com o tipo de arma que você tá usando Por exemplo, pistola e SMG triplica o dano, escopeta e magnus vai dobrar o dano, por aí vai Cada arma tem dois valores de chance crítica diferente, um com a retícula aberta e outro com ela fechada Ou seja, esperar a mira fechar aumenta a chance de gritar E não só isso, como também aumenta os valores de stagger, que são as reações ao seu tiro Lembrando que a mira laser sempre considera a sua mira fechada, ou seja, é indispensável pra pistola Agora, o stagger do jogo, na verdade, é dividido em três valores diferentes, que só dá pra ver nos scripts de cada arma Que no caso é o valor de wins, break e stopping power Wins é o valor da frequência em que uma arma dá aquele stagger que te possibilita seguir com um chute ou facada Essa reação só é possível atirando em cabeça ou perna No caso de tiro de perna, o ganado pode ajoelhar ou cair no chão Se ele cair no chão, dá pra simplesmente esfaquear ele E se ajoelhar, você tem um tempo minúsculo pra esfaquear ele e um tempo moderado pra chutar E caso for rapidão, você pode ir por trás e apertar o botão de chute Nesse caso, você vai dar um suplex no inimigo, que sempre mata Tiros na cabeça também tem duas animações de wins Uma que ele abaixa e uma que ele abaixa e vira as costas pra você No que ele só abaixa, você pode dar um chute pela frente E caso for por trás, você pode dar uma facada Lembrando que toda facada de prompt, que é essas facadas que aparecem no botão na tela Vai matar um ganado normal independente do dano da faca No caso de inimigos mais fortes, tipo Salvador, Bella Sisters, Cabeça de Boi Cada um tem um multiplicador de dano diferente da facada E ele é gigantesco Agora, se essa facada for em stealth Vai matar instantaneamente até mesmo inimigos fortes Você pode matar o Cabeça de Boi com a faca de cozinha se for um ataque furtivo A única exceção desses multiplicadores gigantes É da facada que você dá pra sair de um agarrão Nesse caso, o dano só é multiplicado por 2.5 Ainda assim, se for a faca do Krauser, é um dano gigante isso aqui Qualquer multiplicador de dano com a faca do Krauser, ele fica gigante Mas bem, o segundo desses valores escondidos É o Break Que é a frequência em que os seus tiros desmembram Na maioria das armas, isso só funciona com braços e pernas Mas com escopetas e magnons, funciona no tronco também Você pode partir o cara no meio No caso dos braços, se você arrancar um, o inimigo ainda continua vivo Ele pode te atacar Mas se você arrancar os dois braços, ele sempre morre independente do HP que restava Já perna e tronco, se você desmembrou, acabou O inimigo sempre morre instantaneamente E mais do que isso, se ele morreu com tronco ou uma perna desmembrada Você acabou de garantir que ele não vai reviver com aquela meia plaga Eu chamo de meia plaga Quando ele fica tremendo no chão e levanta com a cabeça torta Quando isso acontece, ele ganha outra barra de HP Inimigo assim não toma stagger quase nenhum É chato pra caralho Portanto, a única ocasião que eu não recomendaria mirar na cabeça é com um tiro de 12 Se você mirar ali na região da virilha Você tá aumentando a chance de partir o bicho ao meio Ou arrancar uma perna E evitar essa meia plaga Porém, o mesmo não pode ser dito pra plaga grande Aquela que sai do completo, os tentáculos da cabeça Essa aqui você não pode evitar A pistola do vídeo, por exemplo, tá moldada com o máximo de break Porém, zero de dano Então, normalmente, um tiro na perna assim seria sempre um break Portanto, um hit kill Só que inimigos que são pré-determinados até essa plaga Não podem ser desmembrados Ao invés de morrer, a plaga sempre aparece do mesmo jeito Ponto, saiba disso E o terceiro valor escondido é o stopping power E esse é simplesmente o stagger padrão Quando um tiro interrompe uma ação do inimigo e ele reage Cada tiro que você dá com uma arma O jogo usa esses três valores pra determinar Se ele vai dar stagger Se ele vai te deixar dar um chute depois Ou se ele vai explodir um membro A fórmula exata em porcentagem eu não sei Mas com os números de cada aí na tabela Dá pra comparar esses três valores entre cada arma Aí você deve estar pensando Porra, Felipe Se o break só serve pra tronco e membro E a cabeça explodindo Pois é Uma informação aqui Talvez broxante pra muitos É que cabeça explodindo Não tem nada a ver com crítico ou dano É só uma chance fixa pro tiro final na cabeça Com cada tipo de arma Por exemplo, escopeta, rifle e magnum Sempre vai explodir cabeça Se o tiro for matar na cabeça Porém pistolas e SMGs só explode às vezes Independente do dano, crit ou valores de break Por exemplo, eu moldei uma Punisher aqui com 0 de stagger e break Porém 50.0 de dano E a cabeça só explodia às vezes Daí eu testei colocar ela com 100% de chance crítica E ela também explodia só às vezes Eu fiz o teste com um monte de pistola aqui E o resultado é o mesmo Com pistola e SMG É só uma chance de acontecer quando o tiro final for na cabeça Por isso que eu lembro, na minha primeira run do jogo Eu tava até fazendo live Eu tunei o valor crítico da pistola inicial E não tava vendo diferença Na verdade ela tava sim, critando e dando triplo de dano toda hora Eu só não tava recebendo aquela dopamina de ver as cabeças explodindo Então muita gente conecta essas coisas da cabeça explodir com crítica Mas não tem nada a ver nesse jogo Outra mecânica básica é que você dá metade do dano atirando em pernas ou braços E 50% de dano a mais atirando na cabeça Exceto com a pistola, que só dá 20% de dano a mais na cabeça E a besta que não tem multiplicador nenhum No R4 clássico, você dava esse dagger muito mais fácil Portanto compensava ficar atirando em perna, em braços Só que no remake não Se tiver de escopeta, mira na virilha E se tiver com qualquer outra arma, mira na cabeça Sempre que possível Do contrário de estar desperdiçando dano Agora sobre o chute No começo, o dano que ele dá é equivalente a um tiro de 1.5 de potência E esse valor vai aumentando ao decorrer do jogo pra compensar o aumento do HP dos inimigos Ele tem 25% de chance de critar E quando crita, o dano multiplica por 4 No começo do jogo, por exemplo, um chute critado equivale a um tiro de 6.0 de potência E, por algum motivo, se você tiver usando uma arma cujo upgrade exclusivo é de aumentar a chance crítica O chute também ganha 25% de chance crítica E pra fechar, você pode usar aquele chaveirinho do medalhão Que aumenta em mais 20% essa chance Com um total de 70% Levando em conta que o chute pega em área Você pode limpar uma sala com essa buildzinha aqui É bem da hora Mas bem, sabendo disso, vamos comparar as armas Lembrando que todas elas estão upadas no máximo E com seus respectivos acessórios Pistolas A gente tem a Silver Ghost, a pistola inicial Com 2.0 de dano Stagger pequeno Porém 35% de chance crítica com laser Além de que, como eu acabei de falar Com esse efeito exclusivo, a chance crítica do seu chute aumenta junto Ou seja, é pau pra toda obra Se a gente vai dar em conta que 1 a cada 3 tiros aqui vai dar o triplo de dano O DPS dela é comparável com o da Red 9 É uma coisa que as pessoas não estão ligado É uma arma extremamente útil E a favorita de muita gente por esse motivo Temos a Sentinel-9, uma das duas armas de DLC Que você pode ter no começo do jogo Ela é basicamente uma cópia da pistola inicial Porém com um pouco menos de dano A troco de velocidade de tiro e capacidade aumentada Se você gosta da Silver Ghost Mas tem dedo pesado e dá tiro pra caralho A Sentinel vai ser a sua pistola Punisher 1.9 de dano 8% de chance crítica com laser Taxa de windse um pouquinho maior do que as pistolas iniciais Valores de Break e Stagger baixos Porém com upgrade explosivo Ela penetra até 5 inimigos E sinceramente Você não vai usar isso com a frequência que você imagina que vai usar O único uso interessante que eu posso pensar Que é atirar em escudo E pra isso a gente já tem uma ferramenta chamada escopeta Ou seja Apesar de eu amar a Five-7 Amar o visual dela A Punisher infelizmente é a pistola mais meh do grupo Tudo que ela faz Tem uma pistola que faz melhor Tirando a perfuração dela Que é algo muito específico E eu não recomendo É basicamente uma pistola que eu pessoalmente uso por estilo Eu amo o visual dela Blacktail Mexendo nos scripts do jogo Eu descobri que algumas armas que tem como upgrade exclusivo Aumentar o dano Multiplicar por 1.5 Por 2 As taxas de stagger também são aumentadas igualmente Ou seja Ela tem 3.6 de dano Taxa de stagger e break altas A maior cadência de tiro das pistolas normais A troco da menor capacidade A Blacktail é maravilhosa Apesar de não ter o laser e quase nunca gritar Ela consistentemente machuca inimigos E você sente isso Sem contar que ela é pititica E não usa nenhum acessório É a pistola mais compacta do jogo Tudo que você precisa Tá aqui nessas 4 quadradinhos Red 9 4.05 de dano O maior de todas as pistolas Ela também tem o maior valor de stagger e break das pistolas A troco de ser lenta E imprecisa Pra caralho Porém pra ser sincero Com a coronha Ela fica bem viável de mirar Ao contrário de muitas armas Que abre a retícula Ao mexer a mira Red 9 com a coronha Sempre deixa a mira fechadinha A não ser que você dê um tiro E é uma escolha sólida Pra você fazer Cada bala valer Saca? Não é à toa que é a favorita de muita gente também E agora A Matilda A pistola mais quebrada do jogo Ela tem 2.0 de dano 60 de capacidade E caso esteja usando a coronha dela Ela atira em burst de 3 tiros Cada apertada no gatilho Porém Por que ela é quebrada? Toda arma tem um valor de cadência Que é o tempo entre cada tiro Se você travar o botão de tiro com a Matilda Você vai poder ver a cadência Intencionada do jogo Mas foda-se Porque por algum motivo Você pode interromper essa espera Simplesmente apertando pra dar outro tiro Ou seja Você faz da velocidade dela A velocidade do seu dedo Você tem noção Do DPS Que isso dá? É muito maior que da Chicago Portanto sim Sua munição de pistola Vai pro caralho Porém junto com o chefe Que você tá atirando E tem mais um detalhe Que eu quero entrar aqui Todos os Resident Evil modernos Tem algo chamado Dificuldade adaptativa Existe um valor escondido Que mede o quão bem Você tá jogando Uma lição que você tem Os itens de cura na sua maleta A vida atual A sua precisão E ele vai dificultando o jogo De acordo com o quão bem Você tá jogando Existem 11 ranks disso aqui Escondidos Pra você Só dá pra ver através de mods E cada um altera o valor De dano que você dá O dano que você recebe O valor de stagger dos seus tiros E cada dificuldade Tem um valor mínimo E máximo Desse rank Por exemplo No Pro Ele só vai do 10 Pro 11 Em 90% do tempo Você vai estar no rank 11 Que é o rank máximo É uma maneira do jogo De te punir Por jogar bem E te recompensar De jogar mal Isso pra você Tá sempre usando recursos Usando munição Porém nunca ficar preso Numa parte do jogo Porém Nem é isso que eu queria falar O ponto é Além disso Os drops que você vê De caixas Barris E inimigos É determinado Pela munição Que você tem E a munição Que o jogo acha Que você tem É a munição Da sua maleta Não é o que tá Dentro das suas armas Ou seja Armas que tem Uma capacidade gigante São ótimas Pra você pegar Muito mais Bala delas Em drops A Matilda Por exemplo Com a capacidade De 60 Tudo que você vai pegar De bala de pistola Provavelmente vai pra dentro Da arma E o jogo E o jogo vai estar Sempre achando Que você tá precisando De mais bala Porque não tem Na sua maleta Entendeu? Então isso é Extremamente útil Em algumas armas Que eu vou falar Aqui ainda Então mantenha Isso em mente Escopetas Como que elas funcionam? Cada uma tem Uma quantidade De projéteis Diferente no tiro E o dano Que você vê No menu Tá sendo dividido Por eles Um dos projéteis Sempre vai pegar Exatamente no centro Da sua mira Onde tem um pontinho E os outros Vão espalhar Pra puta que pariu O alcance Delas é o mesmo E é bem alto É tipo uns 30 metros Porém range efetivo Vai mudar Porque quanto mais longe Você tá do alvo Menos projéteis Vai acertar ele E véi Eu não tenho quase nada Pra reclamar desse jogo Mas o que fizeram Com as 12 aqui Foi muita sacanagem Peraí Que porra de spread É esse? Eu não preciso nem Nerdol aqui Dizendo Na vida real Um tiro dessa Distância Eu deixaria o spread Do tamanho de um punho Na parede Eu entendo que é um jogo Em jogos A galera adora Esse cone exagerado De tiro de 12 Mas porra Existe um equilíbrio Entre cone largo E seja lá Que porra é essa Que eu tô vendo Na minha tela Às vezes você olha Esse striker no menu Porra 16 de dano Hein? Bum! Você acabou de ver Ela dando 3 de dano Outro detalhe relevante Que eu achei Nos scripts da 12 É que elas tem Dois valores De chance crítica Também Um no ponto central E um ao redor Só que todas elas Têm 0% De chance crítica Ao redor O que me faz pensar Que você só Crita com uma 12 Se acertar o projétil central Fazer teste com 12 É um pesadelo Vocês não tem noção Portanto eu não tenho Números pra provar Mas eu sinto que realmente Quando eu acerto O projétil central Ela machuca mais Então pelo menos Tenta encostar o pontinho No inimigo Antes de dar um tiro com a 12 Mas bem Vamos julgar cada uma Riot gun Ou arma motim Simplesmente A única escopeta Que presta Por quê? Porque ela tem 19.2 de dano Dividido em 13 projéteis É semi-automática Tem o menor Spread De todas Ou seja Quando você mira em algo Você vai machucar aquilo Que é mais ou menos Ali né O objetivo de armas Nos jogos A gente tem a Remington A punheteira clássica Com 20.2 de dano Divididos em 13 projéteis também O maior valor De winces Stagger E break Das escopetas Porém o spread Dela já é grande O suficiente Pra ela quase sempre Dar menos dano Do que a Riot Mesmo com o valor De break dela Sendo maior Ou seja Desmembrando Com mais frequência O spread alto Te faz errar A maioria dos projéteis Pra fazer bom uso Dela Você tem que estar Bem perto dos inimigos Temos a Skull Shaker Que é outra arma De DLC Com 18.1 de dano Dividido em 15 projéteis Capacidade bosta Um spread Mais bosta ainda Você tem que Encostar isso No peito de alguém Pra matar E a única vantagem É que ela ocupa Um espaço minúsculo No inventário E por último A Striker Ah Tadinha da Striker Nesse jogo Ela tem 16.2 de dano Dividido em 17 projéteis A maior cadência De tiro E a maior capacidade Ao custo de que? Do maior spread Das escopetas do jogo Eu acho que se ele fosse Um pouco maior A bala lupava o Leon E acertava na Ashley Atrás dele Se acertar uma quantia Considerável De projéteis Com essa arma Você tem que Enfiar o cano dela Nas pregas Enrugada Da Dona Maria E apertar o gatilho É horrível É mais Uma arma De salpicar inimigo E dar Stagger Pra sair de certas situações Do que pra dar dano Porém Ela é ótima Pra você estar sempre Dropando munição de 12 Com a capacidade de 48 cartuchos Sua munição sempre vai estar Dentro da arma E o jogo sempre vai achar Que você está precisando demais Então isso pode ser Uma estratégia útil Pra mitigar o uso limitado Dela aqui E agora vamos Pra Zmetranca E aqui é simples Elas são tipo Umas pistolinhas Só que rapidinha A TMP Tem 1.65 de dano É ótima Pra dar Stagger Em inimigo Com a coronha Ela fecha a mira Bem rapidinho também Caso você precise Atirar de forma precisa Uma vez ou outra E é uma opção Super sólida De metralhadora A gente tem a L.E.5 Que tem o menor dano De todas as armas do jogo A troco de quê? Da mira fechadinha Capacidade de penetrar Cinco inimigos Igual a Punisher E poder usar lunetas De rifle O que faz dela Uma arma infinitamente Mais útil que a Punisher E é uma opção Sólida pra qualquer momento Boa pra varar escudo E ótima pra matar Regenerador Porque você pode Tacar a mira Biosensora nela E temos a Chicago Com 2.0 de dano Munição infinita Maior Stagger Das SMGs A troco De ter a pior Precisão delas Ainda bem que essa arma Fique infinita aqui Porque você vai errar Muito tiro com ela É engraçado que A Thompson usa munição 1.45 Que em termos de Resident Evil É um calibre de Magnum Portanto no clássico Ela dava 10.0 de dano Era tipo uma Magnum Full auto Saca? Quebradíssima No remake ela deve usar 9mm Porque o dano dela Foi pra 2.0 E eu na real Até gostei disso Ela fica forte Na escolha de SMGs Ao invés de uma arma Que simplesmente Deixa o resto Do jogo obsoleto Rifles O detalhe principal Sobre rifles Que mudou no remake É que o dano delas Não é altíssimo Igual era no clássico No remake Elas tem 1 terço Do dano Porém ela dá O triplo de dano Caso você acerte Um ponto fraco Ou seja Pra ter o dano antigo Você tem que acertar a cabeça Não pode mais sair usando Rifle igual a Magnum No jogo Eu também gostei dessa mudança Além disso Todo rifle também Penetra até 5 alvos A gente tem o Springfield Meu rifle favorito Tem 31.8% De dano em ponto fraco Comparável com Tiro de Magnum A troco de ser A mais lenta De atirar É uma arma Pra momentos Bem específicos E principalmente Pra chefes Você faz Cada bala valer É uma arma Pra você Economizar munição Entendeu É o menor DPS De todos Mas cada tiro Vai doer Bagana A gente tem A Stingray Que tem 14.7 De dano em ponto fraco A troco de ser Semi alto E bem mais rápida Do que o primeiro rifle É uma ótima arma Pra usar inimigo comum Porque 30 de dano Ou 15 de dano Eles provavelmente Vão morrer com um tiro Na cabeça Porém em chefes Você vai gastar Muito mais munição Pra ter um DPS Comparável Da Springfield E por último A CQBR Eu acho essa arma Interessante Porque eles não Tentaram balancear Ela diminuindo O dano E colocando Ela pra usar Munição de SMG Isso aqui é um M4 É um fuzil E nesse jogo Ela usa munição de fuzil E tem dano de fuzil A única coisa Que eu estranhei É que ela é uma versão Objetivamente melhorada Da Stingray Em todos os aspectos Ela tem mais dano Tem uma cadência Gigantesca Full alto E capacidade de 32 balas Que também pode ser usada Pra ganhar mais munição Igual eu já falei Se todas as balas De rifle estão na sua arma O jogo acha Que você tá sem E sempre dropa mais Aí você pode tá pensando Pô, mas ela não gasta mais bala? Se você tiver dedo rápido Dá sim Pra dar um tiro Só por vez Pra inimigo comum Ela é ótima Pra regeneradores Não existe arma melhor E pra chefes Você vai simplesmente Derreter eles Braba demais Magnus Assim como rifles As magnus Também penetram Até 5 alvos A gente tem a Broken Butterfly Que no remake agora É claramente uma Skullfield Eu amo o visual desse revolver Ela fica com 40.5 de dano O maior do jogo inteiro E uma retícula Que fecha relativamente rápido Pra você dar uns tiros Precisos Quando necessário Agora se você quer precisão mesmo A gente tem a Killer7 Ela tem 28 de dano Já vem com um laser Ou seja Sua precisão é de 100% O tempo todo E com upgrade exclusivo Ela deixa a chance crítica Em 30% E como agora A gente já sabe Que você pode critar em qualquer parte do corpo E no caso das magnus O crit dobra o dano 1 a cada 3 tiros dela Vai dar 56 de dano O mercante mesmo diz Que ela é a única arma Que você vai precisar no jogo E se você tiver munição infinita Ele tá certo Por último temos a Hand Cannon Com 36 de dano Menor um pouco que a Broken Lentíssima Uma retícula gigantesca Que vai te fazer errar Quase tudo que você atira Porém ela pode ficar infinita Com upgrade exclusivo Em questão de usabilidade Ela é a pior das magnus Mas com munição infinita Ela é quebradíssima Essa é uma das armas Que era OP pra caralho No clássico E eles balancearam aqui Pra ficar mais comparável Entre as outras magnus Eu gosto disso Mas no caso da Hand Cannon A mira dela é muito merda Cara Se ela não tiver infinita Você nem dera essa arma aqui Agora pra fechar A besta A arma mais divisível Da comunidade Eu já falo aqui Ela é muito melhor Do que muita gente imagina O básico é que ela é silenciosa E você pode recuperar Os virotes que você atira Com isso você pode Fazer o garrador de bobo Atirando sem ele saber Onde é que você tá Você pode atirar em corvo Sem assustar o resto Que tá em volta Mas o esquema Que muita gente boia aqui É que ela sempre dá Stagger Na real Os números dos arquivos Delas são bem esquisitos Ela tem 2 de Break Mas nunca desmembra Ela tem 2 de Wincy Mas quase sempre dá Wincy Na cabeça Ela tem 2 de Stagger Mas sempre dá Stagger É esquisita pra caralho E lembrando lá Do começo do vídeo Por algum motivo Ela não tem multiplicador De dano na cabeça Ou seja Mais um motivo Pra você spamar tiro No peito com ela Você tranca Todo mundo em animação De Stagger aqui E é muito segura de usar Os pontos ruins É que ela demora Um tempinho pra mirar E os virotes demoram Pra chegar no alto Fora isso O grupo de ganado normal Isso aqui destrói com força E o que mais brilha Nessa arma Literalmente São as minas Você atira em algum lugar E cria uma armadilhazinha Que explode com 12 de dano Na real é 5 vezes O valor atual do virote No máximo é 12 de dano E você pode estacar Essas minas Por exemplo Você bota Sei lá Seis minas Aqui nas Bellas Sisters A batalha começa Com elas explodindo E morrendo Saca É bem engraçado Dá pra fazer isso Com qualquer chefe Que você tenha acesso A arena dele Antes da luta começar É só usar a criatividade Dá pra fazer umas paradas Bem massa Com essa arma aqui Mas é isso Se agora tem um doutorado Em Resident Evil 4 Eu queria colocar tudo Nesse vídeo Mas não adianta Tem um monte de formulazinha De valores De coisa Que com o tempo Ainda vai ser descoberta Se eu não soltasse esse vídeo Agora eu não ia soltar nunca Mas o resumão relevante É isso aqui que você viu Espero que ajude alguém Não sei porra Às vezes um vídeo Que eu acho Que vai me tomar um certo tempo Toma o triplo Que eu planejei E eu quero fazer eles Da forma mais completa Que eu posso Mas eu juro Que depois desse Eu começo a mexer com o do Gear Fechou? Então fechou Bom jogo E até lá